No vídeo de hoje eu vou instalar a cabeceira Tetris, que está no perfil Espelho Dourado e o Facto Pérola. É uma combinação que vocês gostam muito. Pessoal, terminei a instalação. Olha só que linda que ela ficou, a cabeceira Tetris. Antes, deixa eu mostrar para falar para vocês sobre a medida dela. Ela foi feita por uma cama King, então ela tem 2,10m. Porém, eu vou trazer uma cama aqui, que ela é uma casal. Então vocês vão ver que também fica legal numa cama casal com uma cabeceira King, porque vai ficar com as laterais aparecendo até embaixo. Tchau, tchau.